Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje eu trouxe uma indicação pra vocês. A verdade é que eu já tinha que ter trago esse vídeo antes, porque é uma série que já tá disponível na Netflix há algum tempo, mas eu confesso pra vocês que só agora eu consegui assisti-la. Eu até postei no meu Instagram que eu estava tentando assistir algo novo pra criar conteúdo aqui pra vocês, e enfim, eu consegui, e hoje eu trouxe o vídeo de indicação pra vocês. A série que eu vou indicar aqui hoje é Doces Magnólias, vocês provavelmente já viram pelo título, né? E hoje aqui eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, um pouquinho do que eu achei. Bom, a série conta a história de três grandes amigas. Nós temos a Ellen, a Dana Sue e também a Maddie. Elas são três grandes amigas e elas se conhecem, assim, há muitos anos. Desde o colegial elas são grandes amigas. A vida aconteceu pra todo mundo como acontece, cada uma foi pro seu lado, mas futuramente todas elas se reencontram. Na verdade, a Ellen, ela foi morar fora, em São Francisco, se não me engano, e ela retorna pra cidadezinha delas. É uma cidade bem pequena, na Carolina do Sul, se eu não me engano a cidade chama Serenity, e elas se encontram, se reencontram novamente. A Maddie, ela tá passando por um divórcio, a Dana Sue, ela é dona de um restaurante, e a Ellen é advogada. Tanto é advogada que tá cuidando também do divórcio da Maddie. Não é spoiler, tá, porque isso já acontece, assim, é a primeira cena da série. A história da série, ela é centralizada nessas três grandes amigas, e aí a gente vai acompanhando um pouquinho da história delas, dos problemas que cada uma tem. Todas as três enfrentam grandes conflitos, seja na família, seja no trabalho, seja nos dois, né. Cada uma vai enfrentar um tipo de problema diferente, e o que é legal é vê-las unidas, as três, uma pra ajudar a outra. Bom, e no decorrer ali da história, elas também vão abrir um próprio negócio. As três vão estar juntas aí na abertura desse próprio negócio, cada uma vai tomar conta de uma área desse negócio, e o que eu acho interessante é que não fica aquela enrolação, sabe, enrolando pra tudo acontecer só lá no final, não. Ali no meio da série mesmo, a gente já vê a abertura do negócio acontecendo. Não vou falar o que é, porque eu não quero dar spoiler, né, estragar a sua experiência. Luca gritando de fundo. Então, assim, nós vamos vendo elas... Os problemas que elas vão enfrentando até abrir esse próprio negócio delas, e depois também de aberto, né, o que elas vão precisar enfrentar pra continuar de portas abertas. E aí a gente também vai resolvendo os outros conflitos que elas já tinham aí no início da série. Eu amo falar de séries que têm mulheres fortes, mulheres maravilhosas, aqui pra vocês. Vocês já perceberam, né, eu sempre tô indicando séries pra vocês que enaltecem as mulheres. Eu acho muito importante esse tipo de série. E eu também gosto de assistir séries, assim, que enaltecem as mulheres, que colocam as mulheres lá em cima. Uma outra coisa que eu amei nessa série, em relação às mulheres empoderadas, é que além das protagonistas serem super empoderadas, elas são mulheres com seus problemas, claro, mas elas estão sempre lá de cabeça erguida, enfrentando seus problemas, é que também temos uma pastora aqui. E eu não sei vocês, mas sempre quando eu assisto uma série, ou sempre quando eu assisto um filme, que temos uma igreja, é sempre o pastor que toma conta. E aí ver uma mulher à frente de uma igreja, nossa, eu achei, assim, incrível demais, porque eles estão colocando, né, as mulheres, assim, à frente, e eu achei incrível isso. Então nós temos aí mulheres empoderadas, mulheres que estão ali juntas, unidas, pra o que der e vier. Também temos ali, em paralelo à história das mulheres, a história dos seus filhos, dos filhos dessas mulheres. Eles estão no high school, e passando por problemas, assim como todos os adolescentes. De um lado nós temos as mulheres maduras, vivendo os seus problemas, e do outro nós temos também os adolescentes, ali tentando resolver os seus conflitos no high school. Então ali é um misto, sabe? O que eu achei bem bacana também. A série me lembrou um pouquinho também, a história de Virgin River, que eu até já indiquei aqui pra vocês, porque tem meio que uma pegada parecida, sabe? Em Virgin River, a gente tinha o bar do Jack, onde grande parte das coisas aconteciam. Aqui nós temos o restaurante da Danasul. Em Virgin River, nós tínhamos alguns personagens misteriosos. Aqui nós também temos o chefe do restaurante da Danasul, o Eric, ele tem ali algum passado, que ele tenta esconder algumas coisas, ou prefere não viver essas coisas. Ele prefere deixar ali guardadinho. Então assim, nós temos conflitos bem parecidos, um enredo bem parecido com Virgin River. É uma série leve, é uma série gostosa, que você se joga no sofá e assiste assim, ó, de uma vez só. Enquanto vai tendo episódio, você vai assistindo. Então é uma série assim, se você quer só curtir, maratonar, sem precisar ficar queimando seus miolos em grandes teorias, é uma série leve, maravilhosa pra você assistir por isso. A série também é baseada em livros, eu tô amando que a Netflix tá trazendo várias séries baseadas em livros. E assim, eu confesso pra vocês que eu morro de vontade de ler todos esses livros. Eu tenho vontade de ler os livros de Virgin River, e agora eu tô com vontade de ler esses livros aqui também, mas eu acho que eu não vou ler por agora e nem vou colocar nos planos não, porque são 11 livros. E aí se vocês me perguntarem se vai ter segunda temporada, eu já respondo pra vocês que provavelmente sim, história Netflix tem, né, afinal são 11 livros que eles têm como base pra trazer uma segunda temporada, mas acredito que vai demorar um pouquinho, enquanto essa pandemia, assim, não der uma acalmada, não passar, porque eles não têm como gravar, né. A série contém 10 episódios, cada episódio aí tem uma base de 50 a 43 minutos, tem episódios que são maiores, tem episódios que são menores, então tá aí, o vídeo de hoje é pra te dar essa indicação pra você assistir Doces Magnólias, se você ainda não assistiu. E se você já assistiu, comenta aqui o que você achou. Você indica pras outras pessoas aqui do canal assistirem também? Eu achei muito bacana, gostei muito, assim como eu disse pra vocês, não teve enrolação, tem muitas mulheres empoderadas, é uma série leve, gostosa pra assistir, então assim, não tem por que você não assistir. As três personagens principais, as três mulheres são maravilhosas, cada uma com sua personalidade, mas assim, nossa, todas muito maravilhosas, todas assim, incríveis. Gente, comenta aqui qual que é a favorita de vocês. A Maddie, pra mim, é uma queridinha, mais a Ellen, eu confesso pra vocês, que é toda mulherona, assim, maravilhosa. Não sei se ela é minha personagem principal, as três são maravilhosas, mas como eu disse pra vocês, a Ellen, ela assim, chega chegando, adorei a personagem. Quero saber aqui qual das três é a tua personagem favorita. E se você não assistiu, assiste, depois comenta aqui, volta aqui nesse vídeo pra comentar o que você achou, se você indica pras outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a gente se vê no vídeo de segunda-feira. Super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!